Quantas vezes você desistiu de você mesmo? Quantas vezes olharam para você e falaram para você que você não consegue, que você não pode, que isso não é para você? Quantas vezes desacreditaram de você? Quantas vezes você desacreditou de você? Quantas vezes você viu pessoas conseguindo e você não conseguindo ter esse resultado? Quantas vezes alguém falou para você não, mas o seu sonho era receber um sim? Quantas vezes você chorou escondido? Quantas vezes você disse que estava tudo bem e não estava? Quantas vezes você quis sumir? Quantas vezes? Quantas vezes você quis se esforçar, mas não conseguiu? Quantas vezes você deu o seu melhor e riram de você? Quantas vezes você já foi invisível, insignificante? Ninguém te olhava, ninguém falava com você, ninguém dava nada por você. Quantas vezes? Quantas vezes você é e sempre será sortudo, entenda isso, por mais que tudo seja uma merda, por mais que tudo esteja desabano, por mais que ninguém acredite em você, ninguém tem que acreditar mesmo, ninguém tem que acreditar em você. Porque eu só preciso que você acredite em você, você só precisa acreditar em você. Foi assim comigo também. Eu também já fui invisível, eu também já fui desacreditado, eu também já recebi muitos não's. Mas eu estou aqui, mas eu não desisti, mas eu fui para cima. E você? Você também pode ir para cima, você também pode continuar, você não tem que desistir. Quantas vezes, quantas vezes te tentaram te fazer desistir? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você desistiu? Não, desista. Continue insistindo. Seja lá o que você quiser fazer, eu tenho um recado para você. Você consegue. Você pode fazer. E quem falar que não, prova o contrário. Se encha de energia ao ouvir, não. Ao ouvir você, não consegue. Você não pode. Você é fraco. Isso não é para você. Isso tem que te abastecer. Isso tem que te encher de energia. Toda vez que você falar para você, acho que não dá. Como assim não dá? No exército dava. No seu emprego que é uma merda. Dá. Para os outros, dá. Por que quando é a sua vez? Por que quando é para você? Não dá. Não pode. Eu já passei por isso. Todas as coisas para mim, não dava. Hoje não dá. Agora não pode. Você não serve. Não vai entrar. Quantas vezes eu já ouvi isso? E é normal. Faz parte. Faz parte. Acredite. Você está na vida real. Onde só algumas pessoas conseguem chegar lá. Detalhe. Realmente, só algumas pessoas conseguem chegar lá. Mas por que você não vai fazer parte dessas algumas? Eu não disse que ninguém consegue. Eu disse que algumas conseguem. Faça parte das algumas que conseguem. Porque tem gente que ouve essa frase. Só algumas pessoas conseguem. E logo pensa. Ah, é muito difícil. Eu não vou conseguir. Como assim você não vai conseguir? Se algumas pessoas conseguem, significa que eu quero fazer parte das algumas que conseguem. Porque a conta é simples. Se algumas conseguem, outras muitas não conseguem. Tem dois grupos aqui. Qual é o grupo que você quer fazer parte? O grupo das que conseguem ou das que não conseguem? Para isso, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para isso, você vai ter que treinar mais. Para isso, você vai ter que se dedicar mais. Para isso, você vai ter que fazer muito mais. Não basta querer. Eu conheço muita gente que quer. Mas será que quer mesmo? Será que está disposto mesmo? Será que está disposto a vestir a camisa da persistência? A vestir a camisa da coragem? E enfrentar todos os seus medos? Será que realmente você está disposto? Domingo é um dia onde eu sempre separo para trazer para você uma reflexão. Para trazer para você uma autoestima. Para trazer para você uma vibração de alguém que um dia não teve nada. E hoje tem tudo o que sempre quis ter. Se eu posso, se eu pude, você também pode. Se eu pude conquistar minha boina, se eu pude crescer um canal, se eu pude ganhar muito dinheiro, se eu pude ser um militar do exército, se eu pude ser um dos poucos que chegou lá, por que você também não pode? Tem muita pessoa chegando lá. Esses poucos nem são tão poucos assim agora. Está todo mundo chegando. E você? Por que não? Lá tem um espaço para você. Tem um espaço para você chegar. Por que você não está chegando? Por que falaram que não dá? Por que falaram que você não consegue? Por que você está com medo? Por que você está tímido? Você é um guerreiro. Você é caveira. E um caveira pode o que ele quiser. Sempre foi assim. Levanta. Faz acontecer. O que você precisa? Precisa de dinheiro? Corre atrás. Vai vender água, vai vender papelão, vai vender latinha. Aprende a trabalhar na internet. O que você precisa? Botar o shape? Vai treinar, vai correr, vai fazer exercício. O que você precisa? O que você precisa? Eu sei o que você não precisa. Você não precisa todo final de semana ir para a balada. Encher a cara. Você não precisa comer piranha todo dia, toda semana. Se esforça. Se esforça. Dá o máximo. Pouco dinheiro que tem. Toma para a balada, para o uísque. Para comer piranha. Que não vai te render porra nenhuma. Piranha é bom? É bom. Todo mundo gosta. Mas eu te garanto. Que as poucas que chegaram aqui no sucesso. As poucas pessoas que chegaram aqui. Tiveram que abdicar mão. Da putaria. Da sacanagem. Por mais que gostem. Eu não vou ser hipócrita e falar. Não, não. Nunca fiz putaria. Não gosto de piranha. Já fiz, porra. Só que eu fiz muito mais estudar, me esforçar, guerrilhar, correr atrás do meu sucesso do que correr atrás de piranha. Comer piranha. Ficar na balada. Encher a cara. Não significa que você é homem. O que significa que você é homem. É você bater no peito e falar. Eu sustento. Sustenta a minha bronca. Sustenta a minha casa. Sustenta a minha moral. Sustenta a minha família. Sustenta a minha postura. Sustenta o que eu como. Sustenta o que eu bebo. Sustenta onde eu saio. Aqui, ó. Queixo levantado. Olha sério. Isso é ser homem. Você é homem. Você está sendo homem. Você está assumindo o seu papel de homem. Esse vídeo é para você refletir. Provavelmente vai ter poucas views. Vai ter poucos likes. E eu estou pouco me fudendo também. Até porque eu sei que quando eu quero view. Quando é para ter muito view. É só eu fazer um react. É só eu fazer um vídeo falando de alistamento. Mas, aos domingos, eu faço questão. De postar um vídeo. Para levantar a sua moral. Para levantar a sua autoestima. Para falar que você consegue. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha lembrado a você. O seu papel aqui na terra. Tá bom? Tamo junto. E eu espero você num próximo vídeo. Deixa o like aí. E ativa o sininho. Para todo domingo você receber um choque de adrenalina. Um choque de vontade de vencer. Boa semana para você, guerreiro. É nóis. Parmalix. Parmalix.